É luta e é prazer, é por isso que é bom. Para a gente é sempre uma coisa super emocionante estar aqui com um monte de gente que bota o bloco na rua junto com a gente. Esse ano especialmente que a gente saiu do marketing cultural, do patrocínio, botando o bloco na rua com as nossas redes de afeto, as nossas redes de território, saindo do tamanho das nossas pernas, com campanha de financiamento, venda de camiseta, rachando o som dos ensaios e as cabrochas e a rapaziada junto com a gente. Todo mundo compareceu e a gente está saindo hoje 25 carnavais de escravos da Mauá. Luta e prazer! Olá! Como ex-vazicultura, ministra da cultura, qual a ex-vazicultura do Carnaval de Rua na cultura carioca brasileira? Não me falei isso, não! Esse ano particularmente eu acho que a gente está na rua, é uma prova de resistência, é uma prova de esperança. Hoje, fazer carnaval é revolucionário, fazer carnaval de rua é revolucionário, num momento tão complicado quanto a gente está vivendo. Acho que na minha geração que vivemos a saída da ditadura, a gente está vivendo um momento golpista e de perda de liberdades democráticas, perda de direitos do trabalhador. Eu acho que botar o bloco na rua não é só alegria, é resistência, é esperança, é manifestação de força popular.